Ok, gravando. Muito bem, então sobre o processo do óleo, da pele, do metabolismo e aquele tal tempo de 15 minutos que vocês tem que ficar com o óleo depois de ter feito a oleação, ok? Eu mandei para vocês, vai estar também na pasta de vocês, o link com uma tabela que vocês procurando vão ver isso com frequência, que é do tipo assim, depois de não sei quantos segundos o óleo chega no raça, depois de não sei quantos segundos o óleo chega no ráquita, depois de não sei quantos segundos o óleo chega não sei onde. Aí eu vejo a Bianca Massage Procedure, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então a ideia é mais ou menos o seguinte, atenção, a pele humana ela é capaz de se tornar mais aberta, que nem uma rede que você puxa e você abre o buraco delas, para que esse óleo ele passe por, o que o Ayurveda descreve como sete camadas, diferentes extratos de pele por conta de dois fatores. Um, o calor do óleo e dois, a pressão com a fricção que você está fazendo do óleo para dentro da pele. Eu estou batendo aqui o pé para pegar um pouco essa noção do tipo que a Bianca, do ponto de vista indiano, gente, não é você passar creme. Ok? A Bianca, quando você está fazendo, principalmente no sul da Índia, a galera faz o negócio tipo assim, ó. É intenso mesmo o negócio. Tipo, se tem duas pessoas fazendo com você nos dois lados, você fica assim na maca. Porque aqueles drones de madeira, e aí você meio que se segura na maca de tanto, digamos, impulso que o negócio está acontecendo dentro de você. Ok? Então, do ponto de vista da palavra Bianca, aqui está a tabela que eu queria falar para vocês. O tempo de que cada, o que o óleo de gergelim aqui no caso, leva para alcançar cada uma das diferentes camadas. Então, o roma é chamado de pelos, o que dá mais ou menos um minuto e meio. A primeira camada da pele, o raça, algo em torno de dois minutos. Aí, o que é chamado de, vai lá, aracta, algo a 160 segundos, e aí o negócio vai subindo até o mádia, para dar mais ou menos algo em torno de cinco minutos. Isso tem a ver com susruta, etc. Então, dentro do contexto de Pantacarmo, se uma pessoa está com uma doença, tipo, como é que é o nome daquilo lá, que fica na medula óssea, que a Laura Pires teve, como é que é o nome daquela doença? Oi? Esclerose. Qualquer doença no mádia, a pessoa precisa ficar, tipo, em cada membro, uns cinco minutos, naquele membro ali, massageando aquele membro, gente. É um tempão, para você ficar fazendo cinco minutos naquela ali, te cansa, você sai de uma sessão dessa de abeanga morto, cansadíssimo. Porque, tipo, cada membro do teu corpo, a pessoa vai ter que ficar cinco minutos, se são dois ao mesmo tempo, às vezes é pior a tortura, que você fica com os dois braços, um terapeuta com o braço mais alto. Tem vários aspectos, assim, problemáticos nesse contexto. Mas, o que que isso significa do ponto de vista importante para a gente? A massagem ayurvédica não é só passar óleo no corpo. Então, por exemplo, hoje eu acordei e, teoricamente, minha previsão de hoje é que eu ia fazer as tangas antes da sessão, ok? Aí, acordei, fiz o meu yoga básico, fiz o meu pranayama, deu umas cinco da manhã, etc, e tal, meu corpo estava na chincha, mano, e ele falou, dá licença que eu vou dormir uma meia horinha aqui, acordou feliz e contente. Será que dá tempo ainda de fazer as tangas? Se eu corresse, dava. Aí, eu virei para o lado, minha musculatura estava toda dura. Eu falei, mano, não vai ter ajuda agora não, dá licença. Aí, eu fui lá fazer a aleação, que o corpo não estava em condição para aquilo, né? Então, a gente falou um pouco de viayama antes de falar agora da bianga. Viayama, a bianga, gente, é uma certa forma de atividade física. Ok? Dentro do contexto que a gente está falando, é você chegar lá no, como é o nome daquilo, no vaso sanitário, e botar a tua perna lá e ficar cháquite, 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 muito cháquice! Para quem, digamos assim, conhece as pessoas. E você ficar, às vezes, tipo, meia hora fazendo a oleação dentro de um lugar relativamente fechado e sem vento, pra você aí sim começar a suar ali na ponta da testa, etc e tal. E você tá minimamente fazendo uma certa musculaçãozinha ali, do tipo que é fricção, é uma atividade aeróbica. Você não precisa estar lá pulando chinelo durante o processo da dobianga. Mas é entender que você tá fazendo, de novo, aquela fricção, não é do tipo estou passando óleo na pele, isso não é a bianga, gente. A bianga, no ponto de vista do que é feito no sul da Índia, norte da Índia não necessariamente é assim. Mas quem sabe fazer a bianga mesmo é o sul da Índia. Norte da Índia sabe fazer outras coisas. Eles pegam e passam uma quantidade de óleo absurda, gente. Você, numa oleação que você, no geral, usaria 30ml, 50ml, às vezes põe 100ml, 150ml dentro do teu corpo. Por que que eu não estou fazendo? São quatro mãos quentes que estão te esfregando alucinadamente, mano, alucinadamente. E pega mais óleo e te esfrega, e pega mais óleo e te esfrega, e pega... Não é massagem. A bianga não é massagem ayurvédica. A bianga, nesse contexto de pancha karma, é ministrar óleo pra dentro do corpo. Por quê? Porque você não está passando óleo de gerginim ali. Você não está interessado em óleo de gerginim. A bianga é você pegar o medicamento que você precisa pra pessoa. E administrar ela pelo maior órgão metabólico que existe no corpo humano, que é a pele. De uma maneira. Aonde esse medicamento não vai passar por um processo digestivo no seu sistema digestivo grande, no seu diatarágno, no teu costa, etc. E aquela substância, ela vai chegar na tua célula sem ter sido, digamos assim, muito checada pelo fígado. Então, dentro da perspectiva do Ayurveda, sabe quando você pega no correio, você fala assim, ah, tem três tipos de entrega, e você tem aquela SEDEX-10? O SEDEX-10 é a bianga. Não existe nenhuma forma de você impactar o corpo da pessoa tão rápido, nem o BASTE faz isso. Como a bianga, no sentido de que você está botando uma quantidade muito grande de óleo. Quer dizer, o Neuroba BASTE, mas no nível que a gente está conversando aqui, a gente está pensando só o BASTE de óleo. Você está botando uma quantidade do medicamento que você precisa, meio que, entre aspas, direto na célula. Entre aspas, ok? Não é exatamente isso. Mas você impacta o Horaçadato com uma quantidade de medicamento que, quando você mastiga ele e engole, você destrói uma parte grande do processo químico. E quando você, digamos assim, a gente tem muito essa noção hoje em dia de concentrado, né? Ah, um concentrado de brame, ah, um concentrado de chatávore, ah, um concentrado de, não sei, extrato, que a gente usa hoje em dia essa palavra. Ah, um extrato de gudute, um extrato de não sei o quê. O que é isso? Você está tentando aumentar a potência para aquilo atravessar o tubo digestivo incólume, sem ser arrebentado pelo sistema digestivo. Quando você está usando a pele como meio de diálise do medicamento, a capacidade digestiva dele é alterar o componente químico é muito baixo. Então, dentro da perspectiva do Ayurveda, o processo de Abhyanga é um processo ridiculamente avançado de administrar princípio químico numa área gigantesca, de uma forma muito rápida, dentro de uma ciência muito bem estabelecida. Que ciência é essa? Tem o horário do dia que você vai fazer isso? Tem as condições que você pode fazer isso ou não? Por quanto tempo você pode fazer isso? Até quanto tempo você vai ter saturação do sistema e você fazer mais que isso, você vai estar intoxicando o sistema? Qual é a duração da aplicação daquele procedimento para aquilo chegar no dado que você quer? Qual é o tipo de óleo? Qual é a progressão dos óleos que você vai usar? O que você vai fazer antes? Qual vai ser a sua alimentação? Então, o Sul da Índia, que é o tipo de Panchakarma que a gente segue mais, etc. Ele praticamente não faz muito isso que a gente sabe de Vamana, Viretina, essa história de vômito e diarreia, etc. O que eles fazem? Eles te põem numa mesa de maca ali, de massagem, e fica trabalhando o seu corpo através da pele, jogando medicamento no seu plasma e tirando isso através do xixi. Então, basicamente, o Panchakarma do Sul da Índia é você tomar coisas para purgar coisas do teu plasma e você botar massagem para injetar coisas no teu plasma. Porque, da mesma forma que quando você injeta óleo no nariz e você injeta óleo no ânus, você pega, digamos assim, como é o nome daquilo? Atalhos? Atalhos não é uma palavra certa. Você pula pela janela, ok? Você não entra pela porta da frente. O Abianca é como se você chegasse com aquelas bolas de demolição e arrebentasse, entre aspas, a casa da pessoa, no sentido de que entra uma quantidade muito colossal de medicamento no sistema de uma vez só. E isso demora até o fígado conseguir dar conta de todo aquele plasma meio que circular dentro dele, etc. É como se a gente desse um sonífero para o guarda e deixasse o sistema disponível para receber medicamento de uma maneira ampla e sistêmica. Só que não é ovelho. Não adianta você fazer isso com água. Porque, por mais que possa ser feito shirodara com água de coco e com leite, etc. O que a gente está querendo fazer é o seguinte. O óleo é a única coisa que, ao mesmo tempo, consegue manter um princípio químico estável dentro dele e consegue ser esfregado para dentro do corpo para abrir a trama da rede de pele que a gente tem. A nossa pele, gente, se você olhar ela no microscópico, ela é um monte de camada que mais ou menos está fazendo um trançado em cima dela. No momento em que a gente está fazendo a bianga, a gente está esquentando isso e o óleo está quente, a gente está abrindo esse trançado e aquele óleo consegue passar por diferentes camadas e alcançar um extrato mais profundo. A gente fez uma mágica. Abracadabra. Aí a porta abriu. Só que na hora, e isso é um aspecto que a gente não vai entrar tanto, mas já dá para citar o seguinte, na hora que você fez o abracadabra e você entrou lá na caverna do Aladim ou qualquer coisa que seja, o que você tem que fazer? Você tem que ajudar o teu corpo a de novo trazer todo o Vata Pitikapa que estava mobilizado no chakra, que estava mobilizado no corpo, de novo para dentro do sistema digestivo. Quando a gente estiver lá na sessão 15 ou qualquer coisa falando do Costa, a gente vai falar sobre isso. E aí qual é o propósito da sudação do Suedana no Abhyanga? é empurrar o Vata Pitikapa de novo para o sistema digestivo. Porque, na perspectiva do Aê Ovelo, quando você entra num processo de sudação, o seu corpo, ele, imediatamente, ele entende que ele vai fazer uma coisa diferente do que comer. Ok? Então, por que que a gente fala assim, quando está fazendo sauna, o pessoal que já estudou um pouco de Pantikapa já deve ter escutado isso. Ah, quando a pessoa põe óleo, põe suor na testa, é hora de parar o Pantikapa, parar a suação. Não é porque a pessoa vai morrer, é porque, do ponto de vista clínico, quando a pessoa começa a suar, o Vata Pitikapa fica instável, ele começa, o Vata, na verdade, o Viana vai e começa a se manifestar e do ponto de vista do que a gente quer, a gente está jogando de novo o Vata Pitikapa para dentro do tubo digestivo para a gente poder fazer cocô, xixi, etc. deles. Então, não é do tipo assim, no Ayurveda, você só pode fazer atividade física até o suor chegar na sua testa. Isso não é o entendimento clínico da coisa. O entendimento clínico é quando você está com suor na testa, já foi suficiente para você ter conseguido o que você queria fazer com a Bianga, que é drenar o Vata Pitikapa do teu corpo de volta para o sistema digestivo. Não é porque você vai morrer, porque você fez atividade física naquele momento. E aí, dali vai ter todo o contexto de Pancha Karma e etc. Mas, do ponto de vista do Abiyanga, o que a gente quer nessa sessão? Abiyanga não é oleação. Abiyanga é um processo intensivo metabólico. Ok? Para ele ser um processo intensivo metabólico, durante a prática do Abiyanga, tem condições que precisam estar respeitadas. Você não pode estar com frio durante o Abiyanga. Ah, mas eu estou na Bahia pegando sol na praia, só com a cabeça debaixo do guarda-sol e passando óleo ali e não está ventando. Tudo bem. Você não precisa necessariamente estar com óleo aquecido, mas o teu corpo tem que estar aquecido. Fazer oleação no sol, gente, é uma das coisas mais gostosas se não tem vento. 5, 6, 7 da manhã, solzinho da manhã e você passando óleo no corpo, é muito gostoso. Agora, você não pode passar frio durante a oleação, você não pode passar frio durante o banho da oleação, aquele teu chuveiro elétrico, chinfrim, você tem que pegar aquela mangueirinha e jogar água no teu pé para o teu pé não esfriar, escaldar pé. Você não pode ter um milímetro da tua sobrancelha com frio durante o processo do banho, porque o que você está fazendo não é tomar banho, é sudação. E a gente está transformando o conceito de sudação para o contexto contemporâneo. Mas do ponto de vista ayurvédico, o mais ideal, você está deitado numa coisa que parece uma maca, um sarcófago com a sua cabecinha para fora e você tomando uma vaporização com vapor medicado e etc. A gente vai chegar lá. Vamos aos perguntas para a galera aí do YouTube. Aguardamos vocês na próxima turma capítulo 1 do Shui. Pode mandar pergunta, por favor.